O ar me queimi, escureci, mamãe branqueou, nada de sol, hoje eu só quero a luz do luar, do tamanho de luar, se cubri com neve, se luar não é contigo, sem luar ninguém quer Vi, esta luz tem a pontinha e gol, o luar tem perdido, din din din, raio de luar, din din, acho que não é, um grande da lua, grande da lua, grande da lua, grande da lua, Duas, peraí, fico branca como a nuve, e o luar é meu amigo, quem se atreve, mas é tão gostinha contigo, Ó, tu és tão cândido, din din din, raio de luar, din din din, meu carro é vermelho, Não dou sério pra me pentear, latinha sem meia, só na areia sem trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos dez mais Se você quiser, experimentar, sei que vai gostar, toma um banho de lua, quando eu apareço, como esperar, ele é o bom, é o bom demais, 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 Ai, minha boca tá doendo muito, ai, que sofrimento, Tchau, tchau